Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues em mais um vídeo do canal. Nós vamos falar hoje sobre as diversas formas de corrupção no Brasil. Identificamos três das principais formas de corrupção, que seriam o uso de notas frias, as licitações dirigidas e a contratação de ONGs, as organizações não governamentais. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Tá bom? Então vamos ao vídeo, vamos falar sobre as principais formas de corrupção no Brasil. Lamentavelmente são formas de corrupção que se repetem, que se renovam, mas que mantêm a mesma característica. Na verdade, a renovação por conta dos novos tempos, por conta das novas tecnologias. Mas as práticas são basicamente as mesmas. Começando pela questão das notas fiscais frias, que são notas falsas. Elas não correspondem à realidade. O que está escrito ali, em termos de números, em termos de pagamentos, não diz respeito à realidade. É o uso da nota fiscal para desviar o dinheiro público. Como é que acontece? A empresa que emite a nota fiscal fria, ela não fornece o produto que está descrito. Ela recebe o dinheiro e entrega a nota fiscal para que o governante, no caso o prefeito, o governador, o secretário, ele enxerte aquela nota dentro da sua prestação de contas. Isso acontece demais no Brasil, no Piauí, o Tribunal de Contas aqui do Estado, o Tribunal de Contas da União, flagra o tempo inteiro esse tipo de coisa acontecendo. Então, o crime que está contido nesse tipo de prática é o crime descrito no artigo 172 do Código Penal e sujeita o indivíduo à pena de 2 a 4 anos de prisão e pagamento de multa. Imagine você. Se é uma pena de 30 anos, eles não condenam. Imagine uma pena de 2 a 4 anos. Para pegar um prefeito municipal e condenar a 4 anos, vamos dizer que seja a pena máxima por uso de notas fiscais frias, esse elemento não passa 3 meses na cadeia, ele não passa uma semana na cadeia. Já aconteceu, num determinado momento, nós tivemos um prefeito municipal de Picos, no caso foi o senhor José Nery, que passou apenas alguns dias, me parece que 72 horas, aqui recolhido na penitenciária Major César, por uso de notas fiscais frias na sua prestação de contas, Prefeitura Municipal de Picos, Estado do Piauí. Juntamente com o então prefeito de Campo Maior, que era o senhor Raimundo Donato Bona, o carbureto, ele foi o campeão na emissão de notas fiscais frias em 1992. E de lá para cá, essa marca dos dois nunca foi superada, de acordo com os indicadores do próprio Tribunal de Contas. Mas a prática vem se repetindo, a prática se perpetua junto aos administradores públicos aqui do nosso Estado e do nosso país. Bom, a outra modalidade da corrupção é a licitação dirigida. O direcionamento da licitação, ele acontece quando você já tem uma combinação prévia com uma determinada empresa, várias empresas se inscrevem para participar, muitas vezes elas combinam entre si os preços, os valores que vão apresentar dentro do processo licitatório, outras vezes essa combinação acontece junto aos próprios gestores públicos. Nós temos vários exemplos. As condições legais não são consideradas, portanto, relevantes pelos participantes. O edital é criado apenas e tão somente para justificar os parâmetros e regras desse procedimento, que seria um procedimento legal, deveria ser um procedimento legal, mas dentro das combinações prévias que já foram flagradas e que são flagrantes no momento atual. Nós temos empresas que participam de procedimentos, já tivemos condenações na Operação Lava Jato, que infelizmente estão sendo todas anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Empresas como OAS, Odebrecht, inúmeras empresas do grande cartel de construtoras do Brasil participaram de licitações dirigidas durante os governos Lula, Dilma e Temer. E por causa disso, os governantes, pelos atos de ofício praticados à época, foram condenados, com exceção apenas da Dilma, que responde a processo, mas ela foi impedida, foi impedida e retirada da presidência por um desfalque de 60 bilhões de reais nas contas públicas, mercê de pedalada fiscal. Ela tem os seus defensores? Tem, evidentemente, todo corrupto, ele tem os seus defensores, nós vamos falar sobre isso aqui, já já, também, nesse vídeo. Mas, continuando aqui com relação à questão das formas de corrupção, das modalidades de corrupção, muito usuais no nosso país e que foram bastante praticadas em governos recentes, a questão da contratação de organizações não governamentais, as famosas ONGs. O critério sempre vai ser o critério de cumplicidade. A ONG, ela, geralmente, é de um partidário, de um amigo, foi criada com a finalidade específica de contratar com o poder público. Ela precisa ser reconhecida como de utilidade pública pelo poder legislativo. O poder legislativo no Brasil é controlado pelo governante. Então, observe que existe todo um controle. Até mesmo as casas de contas, os tribunais de contas, em parte, são controlados por elementos políticos. Então, a ONG é uma forma que eles utilizam para desviar o dinheiro público porque ela, basicamente, não tem a obrigação de prestar contas como uma empresa pública, de prestar contas com o Tribunal de Contas. Ele deve encaminhar a sua prestação de contas para o Ministério Público e, por sua vez, não tem condições de fazer essa fiscalização, não tem estrutura. Eu conversei com o promotor Fernando Santos, numa determinada oportunidade, e ele me contou que, muitas vezes, é um trabalho hercúleo ali realizado pelo Ministério Público, pelos promotores de justiça, porque eles não têm contadores, por exemplo. Eles não têm gente que vai fazer coleta de dados. Ele só é o promotor e um ou dois assessores na área jurídica, geralmente estagiários, e, portanto, fica praticamente impossível de se combater a corrupção com essa estrutura. Então, você repassa o dinheiro para a ONG, a ONG não tem a obrigação de prestar contas. Outro dia, nós noticiamos uma fundação no município de Sigefredo Pacheco, onde a Secretaria de Saúde repassava o dinheiro para essa organização não governamental e a organização não governamental, que tinha a obrigação de prestar contas com a contratação de médicos e depois apresentar os valores ao Ministério Público, simplesmente não contratava os médicos, recebia o dinheiro, apresentava as notas para o governo e depois devolvia o dinheiro na forma física para campanhas eleitorais. E, de modo que essas falhas, elas precisam ser... Para que você tenha a prestação de contas, para que você possa avaliar, de fato, tecnicamente, as prestações de contas das organizações não governamentais, seria necessário que o legislador brasileiro, ele modificasse a lei, que a lei brasileira permitisse a observação desse fato, a observação dessa necessidade premente de se investigar também as prestações de contas das organizações não governamentais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.